Primeiro-ministro Tauru Matandua Corrienta, Grupo Trabalho Técnico para Identificação e Infraestrutura no Equipamento Público Coletivo, atuou o serviço, lá esliutam, atubele finaliza, lá esproceso, quando o acontecimento desastre natural, nebe acontece e aloronhat fulana abril, rodea estraga infraestrutura básica e redilara no Mons e o Município Sira. Tamba sef governo, acar o processo, ne finaliza e a fula novembro, tinane. Coordenador Grupo Trabalho Técnico, o Equipa durante o serviço, recolha o nadados, ba estragos e fatim-fatin, causa o que se o dambot nebe acontece e aloronhat fulana abril, macanesan, ponte, estrada e o Município Dili, no Mons e o Município Sira Seluc. Coordenador Grupo Trabalho Técnico, Benzamin Hopfer Martins, atu assunto, ne, ha foi assomal o Primeiro-Ministro Tauru Matandua, e a residência Farol Dili, segunda semana, ne. Identificado um problema, barak, tamba seda ou seda, nebe lauzeite de laran, nebe lukideh de laran, e mos sira iha município, en samanatuto, lixarobobonaro, e parte costa sul. Nem se identifica hele dados, ou fatim, recolha dados, hodibale halo, desenho ba recuperação infraestrutura serne bema caa. Dado serne, iha relação liuho técnico, avaliaan, se a strada ma'atka, ponte ma'atka, precisa troca hotuka, ou adiabalde, nene se recolhe ela. Depois, usidado serne, macsei, for solução técnica. Tuir, fatim, tuir estrago serne bema caa iha. Inundasawne, nene causa principalne, udang. I udangne, fo impactumakasba, itene stabilidade raiheve, raihlo lancerne. I bela hare kata raihalaiheve, raihlo lancerne, hauhu, sibe, hera, maito, taastolune, raihalaive, kikoan, kikoan, barak los. I raidene, lori sedimentos, bamotalarane, barak. I sedimento serne, macai, hodi, causa problema iha area urbana, cidadelara. I liru, iha ponte serra, tamba dimensão, ita uluk design, laos atu ba, atu sedimento liu, mai be, babedeit, mai be, tinarua liuane, kwaze, fatu, ai, raiheneg, mai hamotu kut, tak, te coaxerne. Ne be, risculolos, ne, laos be, laos be, sae, mai be, sedimenta saumaka tumai, hodi, altera, ii, sistema, be, drenagem, monta serne, iha dilara, ne. I genema, lori, lori, causa, estragos, ne, barak. Dados, konaba, estragos, da da uné, grupo, traballo técnico, rekoi leona balun, mai be balun, se iha, processo, identificação, macanesa, ponte, a iloclaran, estrada iha, manlewana, no selugtan. Da da uné, governum, mos, prepara, hela, deszeno, fon, ba, ponte, be, kusi, atu, hadia, ferdi, soares, zemen. E, governum, mos, pe, kusi, atu, hadia, ferdi, soares, zemen.